Fábulas de Exopo Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar a sua fome. Havia mais de dois dias. Passando por um parreiral, a raposa viu alguns cachos de uva pendurados nas grades de uma videira. As uvas estavam muito no alto da parreira e a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-la sem chamar a atenção do caseiro. Primeiro, a raposa pulou várias vezes o mais alto que pôde, até se cansar. Frustrada, a raposa ficou pensando muito, até lhe ocorrer outra ideia. Tentou empurrar uma pedra grande para debaixo do parreiral, mas não conseguiu. A pedra era pesada demais, então teve de se contentar empurrando uma pedra pequena. Subiu sobre ela e pulou várias vezes, mas não alcançou as deliciosas uvas. A raposa subiu até o topo de uma árvore ali perto. Chegando lá em cima, jogou-se para tentar alcançar as uvas tão desejadas. Mas o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. A raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava de todo jeito alcançar as uvas apetitosas. A noite caiu e, sob a luz da lua, a raposa ficava com mais fome ainda, pois o tempo passava e ela não conseguia. No dia seguinte, vi um galho caído ao chão e teve a ideia de colher as uvas batendo nelas para derrubá-las. Mas não alcançava as uvas, então jogou o galho para cima e acabou caindo sobre a sua cabeça. Profundamente desanimada, a raposa teve que desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse a si mesma para se consolar. Aquelas uvas estavam estragadas, não serviam mesmo para um almoço. Moral, a vaidade não nos permite reconhecer as próprias limitações. Então, sofremos em demasia e sem necessidade.